Fala galera, ligado no YouTube, quem quer falar da Bethesda, vai jogar mais um vídeo Eu tô contra o Charles, contra a Equipe Vermelha, eu sou pessoas aleatórias, eu não conheço ninguém Ninguém tá passando os atos, ninguém tá vivendo ninguém pra mim, porque eu não tenho ruim Só que não, eu tô com o fim Ah, mano, matei A Gui me matou, eu tô de Olaf, sabe, o do Natal Cara, eu te matei Seu filho de... Ah, não A gente não é mais amigo Tô brincando, hein Ai, ai Nossa, eu só tô morrendo Ah, mano, por isso que eu tô morrendo, metade da minha equipe tá morrendo Parado Me dá piada, morrendo, parado São piadistas de primeira classe Vai ser a criança Ah, tô aqui, tô no meio Ah, mano, vai Bota pra base Eu tô aqui, ó, no meio Sua base A minha... Ah, você não tá lá no barulho Que barulho? Na tubulação A tubulação A tubulação dos seus ovos também Sabe que não veio, eu sei como que vai Eu também Cadê tu? Então, eu tô aqui Eu tô na base Cadê tu? Ah, cadê tu? Cadê tu? Tô matando um babaca Não, mas então, vai na tubulação Cadê tu? Cadê tu? Tô esperando aqui, tô parado aqui Ah, não Passa na tua cala Eu vou brincar no Olaf Cadê você? Eu não tô te vendo Eu não vou matar Ah, então vai pra lá Ah, tem cara ali na tubulação Ah, vou... Ah, tô vendo aqui Ah, vou... Ah, tô vendo aqui Ah, gente Olha o que eu faço pro MGP Até dança aqui em cima, ó Se eu tomar rispete, eu tô danando meu Mas eu não tomo, porque eu sou profissional É pinguim sensual Você vai ver Opa! Você tá na sua base? Você tá na tubulação, né? Vai, vai, vai Acerta o MGP Ah, que susto Não, eu tenho uma coisa contra vocês Que vai te fingir se você sair Você tá em cima? Vai, mano Toma, todo mundo pariu Cadê? Ah, mano, todo mundo roubando mim aqui Ai, ele vai atirar em mim Todo mundo Todo mundo Mas ninguém sabe que eu tô no topo Toma! Pode até zoar com o cara Mano, não sei que o cara não tá acertando nenhum Mano, sabe aquele motilado da Lara Croft? Que ela vazou no Manina Nobre? Sabe? Sabe aquela motilada da Lara Croft? Não Não Aquela adicada, nunca brota Então, o cara errou O cara errou o monstro Não tava lá Não tava lá Não tava lá Não tô Pega o champanhe Mano, a barça tá aberta Essa barça aqui tá aberta O barça tá aberta O barça tá aberta Bela champanhe Bebida 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 Ah, tem nada de bom nesse cofre Não tem dinheiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro não Eu creio que só tem arma E tá mostrando o nome do... de trás Ah, não quero Entra, entra 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 Eu quase morri de vez Cara Vamos ficar aqui então Brincando na sorveteria Quem quer sorvete? Quem quer sorvete? Tô vendendo 2 reais 2 reais 2 e 1 Ninguém paga o aluguel Não pode contar pra polícia Quem quer aluguel, mãe? Come esse cara Oh, não Oh, não Oh, eles secam Quer dizer O cofre dá itens Mas É temporário É a cada Ele tem que esperar uns Um minuto Ô, louco Um anime Hum Eu acho que eu vou brincar Pega a minha Ai Pega a minha Desgraçado Esse filho da mãe Que me matou Pega a minha 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 Ah mano, eu peguei ele na errada ainda. Corre! Não vou brincar nada. Uma morte eu quero fazer. Tem uma grana. É galerinha, mata ele. Forkis, goa ela ainda. Tem uma bagunça. Ah mano, quem que é que tá de lado da Prokis? É você que tá de lado da Prokis? É você que tá de lado da Prokis? Nossa, vai o que eu tenho que assistir agora. Achei bazuca. Não me diga que essa é bazuca. Fecha. 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 Achei bazuca. Fecha. Fecha. Outra cara. Fecha. Fica. Fecha. Fecha. Eu tô de L2... É tia L2. Eu tô de L2. Eu só sou o Soled Dvaz. Desgraçado! Ah, mas não tem isso, eu vou quitar! Só me foda! O deuses só é demais! Todo mundo só me foda! Opa! Queima! Queima! Se me mata para mim… Sim, por que? Tem que te matar para mim? Tem que me matar? Tem que me matar… Eu não vento! eu tô em penúltimo mano tem um cara que mata mais que eu e o quadro te ensina por quê que eu tô fazendo é o que eu te vi a louco e eu não vou olhar que não dá pra jantar mano eu ativei meu modo próprio a agora vem segurou que tiga ó ai ai eu também vamo eu dei um tiro de bazuca um garante morre poco nossa o pai desculpa galera galera aí que eu comprei eu comprei um inferno sabe o cara agora é sério eu vou entrar na minha base aí eu morri o que o charles virou uma porta o que é isso morreu todo mundo tá ali e olha isso eu não tô olhando Toma esse guetinho Não cê tá não cê tá não cê tá Eu vencei a ressalva da minha base Eu não tô grindo da sua base É sério eu não tô grindo da sua base Ah blá 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 Não vem com esse topinho Então que que é kill? Não é eu que eu não amo a frente Que 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 Ah não tem ninguém Vai rapido entra na tubulação Parsa Bora lá equipe esquadrão Bora beber bebida alcoólica Ah não 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 E aí Parsa meu mano E aí Toma me Corre cara corre corre Ai eu morri velho Ai mano na hora que eu morro Oh my god Nem vou mais Olha o que eu Olha o que eu Ai seu bicho louco Ah a droga Tá ficando sem munição Minha munição Minha munição tá prata Eu mato e eu posso comprar Outra e aí vai vim Munição Não você pode se matar também Porque tá calor Não Não Agora não é eu Mano O cara morreu Eu tava aí mano Não não é eu Não é eu O que Tu matou todo Eu tava aqui Sobrando a minha munição Que horror Isso Pra prender Não ser rápido Aqui ó Vira Otários Aqui ó Só ficar quietinho no tempo Vou voltar a engar o ratinho Aqui ó Vamos vender esse investimento Ah é do você E aí Chegar vivo Ah não Você me deu um tiro em mim Você acha que eu sou trouxa? Não É sério É sério É sério Vai Que filho da porra Não confio Não é eu Olha você mano Alguém me matou Eu tava quietinho velho Eu tava ali atrás do cara Como usar meu escudo O cara tava na minha frente Pra ser meu escudo ainda Meu menino Não é o melhor que toro Sabe eu não Onde todo mundo Vai ser melhor Pra ficar preparado Preparado Ah Era por isso Burguês safado Aguenta a pressão Toma Hum Me matei com bazuca Eu não Eu não Eu não Agora é Como você sabe Ah não Solta mulher que viu Meio Eu não Meio Meio Eu não Os coxistas Coxinhas 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 Um bando de lasanha Eu gosto de lasanha Eu gosto de lasanha Eu gosto de lasanha Lasanha O que é isso? Malandro Malandro Digo isso Eu tenho banho Eu tenho banho Você é tão bonita Pena, seu drone Pena, seu drone Cara, eu não vi que você Entra na ventilação Eu gosto Dois reais Dois reais É sério Eu gosto de dois reais Ok, cadê tu? Na pilulação Eu tô aqui dentro Mentiroso Você não tá no outro lado Eu tô aqui dentro Eu tô aqui dentro Eu tô aqui dentro Outra cara Mostra a cara Mostra a cara Mostra Mostra a cara Eu tô aqui dentro Eu tô aqui dentro Vai Charlie Cadê tudo? Cadê o saco? Mano, vocês estão me deixando paranoico Charlie, vem encarar Cadê você? Eu quero brincar com você Nossa Nossa Eles acabavam Eu quero você Não Quero mas a sua família Depois eu tenho doки Nossa que você quer me notar Um bebê De zero ... ... andra Uuuu Testa o estado de luz oi a pode vir Peraí, é tu? Ah, tô o líder do... SPOK! 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 Vai calabra! Márcio, o cara te tatou! Faltou! 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 Cabeça, arrolações? Tô no corte e não passa! Nossa, agora tô com o loot! Maquinado! Charlie, Charlie, sai daí! Tem um dos meus... Da minha equipe tá aí só pra gente meter um tiro! Sai daí, sai daí! É sério! É sério! Tô falando sério! Para cara, não atira nele! Não atira! Agora você tá metendo aqui, flash! você me deu tiro nas minhas costas você me deu tiro nas minhas costas ah, amiguinho, quer brincar de matar vocês? vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá galera, agora eu acho que eu vou ter que acabar o vídeo antes que eu... oh, louco, esse cara tá dando todo lance o cara quer passar aqui na minha vida não não ele quer mais só vou atubular não ah, tubulação de merda caramba, essa que não sabe tubulação não, sei sei você não me conhece, tchau ah eu, então se eu rato ai, o rap ai, eu fui Corre! Ei cara, corre de cuidado! Eu supero as corners! Encare as corners ali! Toma cuidado! Aparece a Amy! Ok Aparece? Não aparece não, tá vendo? Não Cara, eu vou ter que me pegar Adeus! Você vai ter que te ligar? Não, tava... Eu ia ir direto na tua frente Falar, eu gosto de banana Eu também Acabou! É um fudão! Eu vou tentar uma coisa tão inútil É um fudão! Hummm Tchau, eu cobrir uma coisa Que eu me arrependa Dinheiro mal gato Você tá ouvindo música? Não, eu só gosto Eu só gosto mesmo É porque eu sou o cantor A sério, eu canto, eu toco o violão Mano, deixa que quando eu ganho um violão Que eu venho um... Eu não sou profissional Isso, Maia A sério, vai lá na tua base E aí? E aí? E aí? Quer dar um cole aqui? Não, não, não É uma bebida É bebida alcoólica Não, vai Não, vai Ah, eu te vi Eu tô tendo uma tomada Eu tô tendo uma tomada Eu tô tendo uma tomada Bebida alcoólica É só o cantor É só o cantor Bebida alcoólica Bebida alcoólica Bebida alcoólica Sabe? Sabe? Qual é que eu posso? Sabe por quê? Eu passo álcool gel na boca Bebida alcoólica Meu Deus, a minha equipe quitou, velho Oi? O que é que eu tô? O que é que eu tô? Nossa, eu tô com raro Nossa, eu tô com raro Nossa, eu tô com raro Não tô, não Não, não, tô com raro Eu e minha equipe Somos os mais bravos Mais queis Do mundo Caramba Mas, mano Eu tô cantando que eu te neguei, velho Tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando muito bem Com a lua Ai, mano Tô pensando a bajucada Ai, para, mano Tô com o direito de vida É pra ter que chorar Mas, mano Só com o direito Eu vou fazer uma coisa tão zoada É anti-rato Acho que eu vou morrer É 1000% capiável É 1000% capiável Não, acho que eu vou morrer Você tá morto? É, os caras de medo Eu fui com emotes de sorvete Ah, mas eu vejo que eu tava na tubulação Eu tava na boca Então, não Eu saí da tubulação com emotes de sorvete Eu vou fazer isso de novo Só pra ajudar Olha O cara deixou eu passar O cara deixou eu passar Mano, esse cara né Tipo, o cara ia me matar Ali eu coloquei um monte de sorvete E o cara não me matou Tem que ter sorvete Eu tô aqui dentro da sua vaga Ai, mano, ninguém me ama Só se mata, né Só se mata, né Vai ficar fazendo essa vértica com você? Então, bora fazer isso Bora Vai no meio Ah, não vai no meio Por favor, cara Piedade Piedade Mano, não dá Não dá Não dá Eu consegui Me passar Tô chegando na frente da sua base Matei o outro Tô chegando na frente da sua base Eu tô na frente da sua base Olá Olá Vá fazer isso? Bora, bora Entra na base, pelo amor de Deus Não, eu vou morrer Não, mas faz o imagem do sorvete, você não tem? Não, eu não tenho. Você não tem? Tem o imagem da nave? Da nave espacial? Pronto. Ai, eu morri. Por favor, por favor. Por favor, por favor. O cara te viu, ele não te matou. Ele pensa que você me mata. Vai, poder do sorvete. Eu não sei da guerra. Tiara, cadê tu? Ai, eu não sei o tal. Eu tô acessando. Ah, mano. Ah, não, mano. Ah, não. Eu acessando. O cara é de raiva, então o tiro foi embora. Eu fui tão de bom, eu fui tão na paz. Tão, tão bom. Ah, então é tu. É babaca. Claro que eu sou eu, eu sou o naroto do Mark. Não, eu tô falando um pouco bom. Mano, eu vou chegar de um jeito tão, tão louco. Tão louco. Nossa, mano. A gente tá sem cuidado. Calma. Tchau, calma. Ele tá com medo. Tchau, ele tá em cima da sua base. Ah, não. Ah, tô ocupando as balas. Morreu. Não, não morreu. Eu só passei. Eu tô aqui na tua base. Olá. Ai. Oi, oi. Todo mundo até por léu. Não tô eu. Ninguém respeita um artista. Eu vou lá na tua base. Sai lá em cima, no topo. Não, tem lá pra lá. Não tem problema. Desculpa, porque tem um cara ali. Ah, mano, os caras me iam ver. Não, tem uns caras que tem, só que os outros não. O cara viu que ele me matou. Ele sentiu raiva de um tiro no outro. Mas sabendo que era da prova do tipo. Mano, por quê? Mano, o quê? Ai, o Charlie, vem em cima, lá no topo. No topo da sua base. Cara, não dá, velho. Não dá. Da sua, não da minha. Oi? Cara, não dá, velho. Tem um cara aí, só fica com a granada. Tá, vai embora. Não, eu tô aqui. Ó, o cara, ó. Ó, jogando no bomba, né, gente. Vai, Charlie, eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, pau. Não, 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 não. Vai, vai embora. O cara não me matou. O cara não me matou. Ah, não, não me matou. O que? Não, eu tô com pouca vida, não vai dar. Agora você vai morrer. Ai, eu quase, eu quase fugi, não, é, eu morri. Eu tenho, eu comprei. Eu tenho, eu tenho, eu ainda tenho mais 500 pra gastar. Eu não gasto aqui na... Ah, não, você não, ou seja, sabe o negócio da nave? sim então tem que investigar com essas coisas você pode ir para você pegar a 12 roxa de graça você sabe? como tem 12 roxa de graça? é uma pump roxa é a escopeta roxa gratis você vai lá em cima lá no topo? ah não, 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 eu tirei sem querer cara, eu tirei sem mamãe? Gabriel! cara de papel mamãe, que time deu 3.000 não, 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 não bamba dai mole bamba dai mole bamba, bamba bamba, bamba 3 3 Tome 2 3 3 Tome o seria cálculo a perfeita vai vou ver eu vou te dar uma vez fui oh meu Deus eu estou aqui no topo E aí Ah tá em 10 váper Ah você é? Tinha que ter que ir aí Ney Não, 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 não Nossa, o cara toma um zepalinho linda Ô Chad, vai lá, sabe lá na frente da sua base? Sim Tá no meio? Vai lá que decidem ver a gente Uma amizade Eles não vão matar a gente Vai, eu tô aqui na tua frente Aqui na frente Cara, eu tenho que matar uma pessoa Que meu nome Que criança, falei pra lá Mano, não chega perto Caralhinho Ai Filha da mãe Filha da mãe Filha da mãe Mano, eu posso fazer o seu preferido? mann! você nem, deve ter bolento de dar um oi! eu vou, eu vou tentar eu já desvio de saco quero uma ressampecista vem mano! vem mano! Tem ninguém Não vem, não vem Mano, o pessoal não tem dó Diz isso, singa Mata todo mundo Eu tenho um toque virou Tem um cara ai Tem um cara ai Eu sei que tem Não tem Eu sei que tem mano Me deixaram irritado Eu nem Mata, mata, mata Mata a barata Mas a mano ali andou A morte vai adiantar Não sei se eu tenho certeza da escura Ah, só que eu não me medi Ah mano, o cara me matou Não, eles me deixaram muito bravo Mano, caçaram na parede era isso Fica bravo e é bravo de verdade Cacalco Ai, tem um desenho Não ato todo mundo Cacalco 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 Doeu Eu bem Eu bem o que é uma tabulação é um foguete bem inscrito morte cara, você só vai mais 4x baterias o que? vai só dar 4x baterias vai só dar 4x baterias essa minha gelagem vai dar bastante não tá 4x não 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 graças a Deus Tami 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 que mal coelho tenho mal 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 cara caca a bota que isso que está ali tá lá, vamos vim vende mal oba vai a bola